Um dos maiores jogadores de vôlei do Brasil, atuou 13 anos na seleção brasileira e 5 anos jogou na Itália. Renan Dalzotto foi quem levou o vôlei da CIMED ao título de campeã da Superliga. Depois de um ano e sete meses como treinador do time italiano de vôlei Cisley Treviso, ele volta a Florianópolis. Muito legal estar aqui de volta, depois de quase dois anos lá na Europa, na Itália, lá na Cisley Treviso, que era o nome do time. Eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente trabalhando de volta na CIMED, que é um projeto que eu idealizei, projeto que começamos há quatro anos atrás e que teve um grande sucesso até o momento. E a ideia é, assumindo aqui essa gestão do esporte da CIMED, é fazer com que a gente cresça cada vez mais. Renan falou da experiência de viver quase dois anos na Itália com a sua família. Todas as decisões que foram tomadas na minha vida nos últimos anos foram sempre decisões familiares. Sempre pensando na família. Hoje eu tenho dois filhos, Gianluca e o Enzo, de 15 e 10 anos. E nós achávamos que era uma oportunidade maravilhosa para que eles pudessem aprender italiano, escrever, enfim. E isso aconteceu. Então foi muito legal. Valeu como experiência. Culturalmente foi muito difícil, falando pelo lado esportivo, porque socialmente lá foi maravilhoso para a família, para mim. Foi muito legal. Então eu estou muito feliz de ter voltado e principalmente por estar novamente vestindo a camisa da CIMED. O ex-treinador comenta dos novos projetos para 2009. O carro-chefe vai ser sempre o voleibol masculino, porque como você falou, é um case de sucesso. Em três anos foram três finais, dois títulos e isso é muito legal. Então o carro-chefe vai ser sempre o voleibol, mas nós vamos ter novidades nos próximos dias de um outro projeto muito legal também, sempre em âmbito nacional. Nós já estamos patrocinando o Bruno Fontes, que é da Vela, um garoto também aqui de Santa Catarina, um atleta olímpico de também muito sucesso. E a gente está com ele nessa caminhada para ver se ele consegue também atingir e buscar uma medalha olímpica. Temos outros projetos menores. Nos anos precedentes a CIMED sempre investiu muito no automobilismo. Então nós vamos começar a criar uma linha de raciocínio, uma estratégia para ter um pouco a cara da CIMED. Boa sorte nessa sua nova empreitada e que Florianópolis continue vitoriosa no esporte, no vôlei e em outros esportes que a CIMED vai trazer. Valeu, Deus te ouça. A gente trabalha para isso, para conquistar bons resultados e que principalmente os projetos que a gente esteja por trás, como hoje o da CIMED, sejam vistos sempre com bons olhos, que tragam bons exemplos, principalmente para essa garotada.